Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, subscrevam o canal, deixem o seu like, comentem, compartilhem. Bem, quero agradecer a todos que subscreveram, já somos, já somos, já somos 200 inscritos. É muito gratificante para mim e gratidão. E sejam bem-vindos! Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fatos, fatos sobre mim. Faz tempo que eu abri o meu canal, nunca falei nada sobre mim, vocês quase que não conhecem nada sobre mim. Então, tudo aquilo que você não sabe sobre mim, você vai ver aqui neste vídeo. Bem, o primeiro fato sobre mim é o meu nome completo. O meu nome completo é Esmeralda Rafaela Malone de Gonçalves. O segundo fato sobre mim é a minha idade. Muitos pensam se com essa cara de bebê que eu tenho 16 anos, mas não tenho 16 anos. Está bem? Tenho 20 anos. É para a envelhecer. É mentira. Eu sou bem tímida. Bem tímida, bem tímida. O outro fato sobre mim é que eu sou estudante de contabilidade. Bem, o outro fato sobre mim é o porquê que eu abri um canal no YouTube. Bem, faz tempo que eu sabia a necessidade que eu queria ser YouTuber. Mas não tinha coragem porque sou tímida e tal. Mas na verdade, depois eu decidi que eu vou abrir um canal com meus amigos. Abrimos o canal. No tempo era nós no gueto. Nós fazíamos perguntas na rua, nas escolas e tal. E aí, etc. Só que depois, o canal não estava a crescer e nós abandonamos muito o nosso canal. Na época, abandonamos bastante. Porque estávamos a estudar, uns eram universitários e tal. Era meio complicado ter que gerir isso tudo. Então, depois, um dos meus amigos decidiu que eu vou abrir um canal sozinho. E o outro disse que vai se dedicar à universidade. Então, esse canal já existia. Praticamente, estava comigo. Ficou meu. Ficou meu. Meu, 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 meu. Ficou meu. Eles decidiram que vão me oferecer o canal e tal. Me ofereceram. Eu disse, na boa. Então, eu vou trabalhar para isso. Mas, o medo. Porque aqui é muita gente que vê o nosso vídeo. Muita, muita, muita gente. Não tinha muito medo, receio. Além de ser muito, 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 muito tímida. Muito tímida. Quem vê os meus primeiros vídeos sabe que eu sou muito tímida. E eu, dificilmente, eu me socializo. E com a câmera, só me socializa muito bem. E é, mas eu fui assistindo muito o vídeo do canal da Mi. A Tia Mi. Fui assistindo muitos vídeos dela e não sou. E também, eu fui em vários meus continhos dela, que ela organizava e tal. E eu perguntava, qual é o segredo para ser youtuber? O que é necessário? Ela me disse, basta ter um telefone. E, basta ter um telefone e saber o que é que queres falar. O que queres transmitir. 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 O que queres transmitir. Então, eu disse, tá bom. Foi, 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 foi. Até que um dia... Falam que Angola já tem covid-sanopla. Então, ficamos em casa. Come. Dorme. Acorda. Estuda um pouco a bíblia. Oram. E, ah, era só assim a nossa vida. Era uma coisa, ah, bem, 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 meio aborrecido. Até que um dia, eu disse, eu já tenho um canal e eu vou gravar. Convidar a minha tia, a minha irmã. Naquele vídeo, yes, yes ou no. Yes ou no, de perguntas. Eu tenho que voltar a fazer essas perguntas. Eu tenho que voltar a gravar esse vídeo com outras pessoas. Porque esse vídeo... Olha lá, todo mundo fala sobre esse vídeo. Mas, apesar que o vídeo estava sem qualidade. Gravamos de noite. Eu nem tinha uma ringleine. Não tinha... Que? Yes, não tinha luz. A luz que estava no quarto era muito, 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 muito baixa. Yes. Então, desde aí, eu comecei a gravar. Apesar que, às vezes, eu paro e tal. Só estudar. Então, tem que parar. Há momentos que não consigo gerir bem isso. Porque eu já queria desistir. Porque eu só criei o canal na Corentina para me distrair. Então, mas... Agora que eu já fiz a vida, né? Também estou... Nada. Não tem como. O outro fato sobre mim, quando eu não ando a... O porquê que eu abri o canal. E o porquê que eu criei o canal com o nome de Jimmy Girl. Bem, eu criei o canal com o nome de Jimmy Girl. Porque é assim. Para quem me conhece, sabe que o meu nome de casa é Jimmy. E eu acho que todo mundo que vive em Angola, em Luanda, em outras províncias. Está vendo outras províncias? Acho que também tem o nome de casa. Comenta aí qual é o teu nome de casa. Comenta. Comenta. Quero ver nos comentários quais são os vossos nomes de casa. O meu é Jimmy. Mas há piores. Bem piores. Sim. E o Girl veio... Veio bem. Veio como. Tem alguém que gostava muito de chamar Jimmy Girl. Jimmy Girl. Jimmy Girl, estás boa. Jimmy Girl, não sei o que é Jimmy Girl. Ele não me chamava Jimmy. Aumentava sempre o Girl. E eu como gostei e tal. Decidi que vai ficar Jimmy Girl. E também mais fácil. É mais fácil. Agora o Jimmy é o nome de casa pública. Eu quando era bebê, quando eu nasci, a minha mãe diz que eu nasci com o cabelo até aqui. Por isso que eu tenho o nome de Jimmy. O Jimmy Wackenberry. Ele tinha o cabelo grande, assim. Aquele Jimmy que antigamente os nossos pais usavam. Tá vendo? Aquele Jimmy aí. Aquele cabelo assim. Tem muitas crespas que usam assim o Jimmy. O meu não dá porque é muito grande e vai chegar até aqui. Mas pronto. Às vezes dá. Às vezes sai um pouco bem. As pessoas de 2000. Como eu. De 2000 e tal. Não assistiram o Jimmy Wackenberry. Os que assistiram o Jimmy Wackenberry. São de 1998 e tal. Sim. O outro fato sobre mim. Vai dizer sempre o outro fato sobre mim. Não liguem muito minha gente. O outro fato sobre mim é que eu sou meio antissocial. Meu Deus do céu. Não dou confiança. Eu não dou confiança a todo mundo. Só me matem. Espera. Não é que eu não dou confiança a todo mundo. Deixa eu explicar bem essa história. Eu sempre cresci muito, muito sozinha. E pra mim a solidão não tem problema. Tô no meu canto. Tô no meu canto. Então as pessoas pensam que... As pessoas. As pessoas. Pessoas. Tipo quando me vendo na rua. Quando me vendo em outros sítios e tal. Pensam que eu sou muito arrogante, ignorante e tal. Não te preocupes bebê. Eu sou mesmo assim. Até com a minha família. As minhas famílias sabem. Eu não sou muito de me misturar e tal. Eu gosto muito de ficar no meu canto. Gosto muito de ficar no meu canto. Sempre gostei bastante de ficar no meu canto. Quem me conhece sabe. Difícilmente eu vou abrir a boca pra falar alguma coisa. Não. Então. Se eu já me comunico muito com... Me comunico. Ih. Só falar a tua. Se eu já me comunico. Bem. Se eu já me comunico. É ué. Deixa eu falar a tua. Não quero falar mais. Se eu já falo muito bem com você. Ou com outras pessoas. É porque eu já me sinto à vontade. E já posso falar um pouco sobre mim. Difícilmente eu falo sobre mim. As pessoas estão me conhecendo como esmeralda, timidão e tal. Mas não sabem nada sobre mim. Não sabem nada sobre mim. Deus. Mas para os amigos. Difícilmente um ou outro. Um ou outro. Também porque eu não tenho tantos amigos assim. E a. Não sou ignorante. Apenas eu não sou muito de socializar-me com outras pessoas. Eu não sou de me socializar com outras pessoas. Tipo. Ah. Não sei o que. Não sei o que. Epá. Eu não aguento ser tão simpática assim. Eu vou ser tão simpática contigo. Quando eu te conheço é bem. Então. Podem continuar me chamando de ignorante. Não sei ignorante. Mas se você me vê na rua. Espera. Se você me vê na rua. Tira uma foto comigo. Converta comigo. Eu vou te responder normalmente. Mas eu vou falar mais isso para as pessoas que me conhecem. Que eu faço em algum sítio. Sim. Você me dá. Se eu vou é. Não. Não me acho. Não me acho. Apenas eu não sou. Tua amiga. Nem. Pássico. Vocês já sabem que eu sou casada. Você já está muito velha. Você já sou amiga que eu sou casada. Isso não é problema com o bóxime. Tá bom. Que eu praticamente já falei quase tudo sobre mim aqui. O outro fato sobre mim é que eu sou muito curiosa. O outro fato sobre mim é que eu sou muito ansiosa. O outro fato sobre mim é que sou muito no meu canto. Então. Se vocês gostaram desse vídeo. É mais ou menos para vocês conhecerem as coisas mais próximas sobre mim. E tal. Se vocês gostaram desse vídeo. Comentem. Compartilhem. Epa. Subscrevam o canal. Deixem o vosso like. Deixem o vosso like. Deixem o mesmo. Deixem muito like. Muito like. E até o próximo vídeo. Não vai demorar muito para sair. Porque boas coisas virão.